É um grande prazer falarmos sobre Angola, mas é preciso também saber que Angola não pode continuar com estes tipos de governantes que pensam que Angola é da mãe Joana ou do pai João. Que fique bem claro, Angola pertence a todo o povo angolano. Todas as riquezas que existem em Angola foi Deus que deu para o povo angolano. Isto significa que todos os governantes deste país, desde administrador, governador, deputado, ministro, até presidente da república, devem governar, informar e distribuir as riquezas de Angola com verdade. É que a maior parte dos nossos governantes não sabem governar com verdade. Por quê? Porque a ausência da verdade só é penalizada os pobres. Quer dizer, os ricos que na maior das vezes são esses tais governantes não são penalizados. Por isso que muitas das vezes eles acabam de ir respeitando o povo. Quer dizer, o mesmo povo que eles colocam no poder são de ir respeitados. Angola deve ser governada com pessoas sérias, com pessoas que governam para os angolanos, não para eles mesmos. Nós estamos exatamente hoje numa crise, uma crise de agitação social, porque os nossos governantes não sabem governar com verdade. E eu vou dar um exemplo muito claro, que até também acaba estragando o nome do presidente da república. Existem ações que o culpado não é diretamente o presidente da república, mas ele acaba sendo o culpado porque ele é o titular do poder executivo. Há uma informação falsa, que eu quero aqui também mostrar solidariedade por todos aqueles candidatos do Ministério da Educação, a quando a promessa da ministra, a doutora Zagrilo, a doutora Zagrilo, quando o público prometendo o enquadramento de aqueles candidatos. É uma vergonha uma pessoa com tamanha responsabilidade no país, faz uma promessa na época das eleições e agora quer fugir da sua irresponsabilidade. E eu vou fazer aqui uma pequena citação muito rápida. Há quando a realização do concurso público 2021-2022, a ministra da Educação veio a público, por meio da TV Zimbo e da televisão pública de Angola, proferindo as seguintes palavras. Que no universo de vários candidatos, 102 mil candidatos, 23 mil obtiveram nota positiva. Sendo assim, nós consideramos um número satisfatório. Por isso, nós vamos enquadrar todos eles, não de uma forma única ou não de uma única vez, mas sim de forma faseada. E mais, não haveria outro concurso público sem antes enquadrarem todos estes candidatos. é uma promessa pública que deve ser também resolvida. Porque ela é pública, não é só ser pública, mas porque é pública. Você veio a público, prometeu. Então seria bom também resolver este problema. Hoje, observa-se uma agitação por parte de muitos jovens, sobretudo todos estes candidatos a manifestarem. E recentemente nós constatamos aqui, quando o presidente foi exatamente a Benguela, os candidatos tentaram exatamente procurar uma, fazer uma audiência ou dar uma carta de audiência com o presidente da república e os mesmos candidatos foram exatamente presos. Coitados dos candidatos que só queriam uma audiência para poderem expor a preocupação e a promessa de uma senhora com tamanha responsabilidade que é a doutora Luísa Grilo, os rapazes acabaram sendo presos. Sabe quem que sai, qual é o nome que sai na fita? É o nome do presidente da república. Por quê? Porque muitos dos próprios ministros, muitos daqueles que trabalham com o presidente da república, fazem mal o seu papel. Depois da ministra, exatamente, existiram alguns questionamentos, sobretudo no momento da aprovação do Orçamento Geral do Estado, foi-lhe questionado se iria resolver o problema dos candidatos a quanto a sua promessa. E a ministra, categoricamente, estava a fugir ou está a fugir da sua responsabilidade. Primeiro, ela diz que todos aqueles que fizeram concurso público, os que ficaram, são de filosofia. E eu também sei, por meio de algumas investigações, que não é verdade. E segundo, o concurso público já passou o prazo de validade? Passou. Mas a grande pergunta é, mas a senhora é que prometeu enquadrar todos? Não enquadra, espera até o tempo passar. E agora vem dizer que o tempo passou? Quem é o culpado? São os candidatos? Ou é a senhora que não cumpriu exatamente a sua promessa? Então, esses de irrespeito que existe para com o povo é a percepção de muitos governantes pensando que o país é da mãe Joana ou do pai João. Angola pertence a todos os angolanos. E os nossos governantes não devem brincar assim com o povo. Quem é que vai se responsabilizar agora com as instituições psicológicas desses jovens? Eu vejo exatamente depressões por parte desses jovens. Estão a sofrer depressões. E não sei, queira, queira, Deus não queira exatamente, observarmos os casos mais tristes ainda. Os jovens a lamentarem, a reclamarem, a pedirem que a senhora ministra resolva o problema que ela mesmo prometeu. Porque se não prometesse, nenhum jovem iria exatamente questionar da forma como está questionado. Então é preciso que os nossos governantes tenham o conhecimento de que Angola é de todos os angolanos. E se você não está em condições de governar para os angolanos, até o mais exato seria pedir demissão. Peça demissão! E por causa do vício dos nossos governantes, quando o povo diz que não te queremos mais, ficam chateados. Começam exatamente a ameaçar o povo. O povo é uma vergonha. A nossa governação tem de ser feita na base da transparência. E todos aqueles que são servidores públicos devem exatamente servir o povo com transparência. Porque os seus chefes é o povo. O chefe desse país não são os governantes. É o povo. Então nós queremos aqui pedir, queremos mesmo aqui pedir, em solidariedade também àqueles candidatos, que penso eu, dizem que são mais de 8 mil e o país pensa que também há muitos déficits de professores, que resolvam aquele problema. Senhora ministra, não faça com que a juventude tenha rancor da senhora. Porque eu vejo, por ser também analista social, a reação dessa juventude. Muita juventude está exatamente com o rancor da senhora. Não é? Faça. Resolva este problema. Que o próximo concurso público seja unicamente para enquadrar estes mesmos candidatos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.